Saudações Rubio Negra, muito bom dia nação Rubio Negra, canal Flashegg chegando com informações do nosso Mengão E eu vou falar em, Dorival diz que vai aceitar sim, seleção brasileira Comebol, marca sorteio da Libertadores 2023 Jogadores que estão no radar do Flamengo, vou falar sobre isso E Mister, de volta ao Mengão, diretoria do Flamengo quer trazer JJ É isso mesmo? Bem meus amigos e minhas amigas, fica ligado que aqui eu vou trazer todas as informações do Flamengo E o que que está acontecendo entre Dorival, Flamengo, seleção brasileira Rapaz, que negócio é esse? Mas tá um bafafá, um sururu, que eu não vou te falar hein Olha só, vamos começar pelo primeiro ponto Mister de volta no Flamengo? Gente, preste muita atenção, não passe esse vídeo, preste muita atenção Mas antes de eu falar do Mister, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Então olha aí, um botãozão preto aí escrito inscreva-se no canal Inscreveu? Foi lá? Então olha aí, inscreva-se Isso aí, ativa o sininho e deixa o teu like, porque o teu like me ajuda muito E ajuda muito o canal Outra coisa gente, não esquece não Começou a assistir o vídeo? Deixe o like O like fortalece bastante o canal, valeu? Então vamos lá Diretoria do Flamengo quer trazer um Mister Muita gente fala assim Enquanto houver essa diretoria no Flamengo O Mister não volta Calma, eu também já pensei assim E nós somos humanos, temos o direito de errar Isso eu falo por causa da diretoria Que são humanos ou não são humanos Então, essa diretoria só vai trazer o JJ Pra poder jogá-lo aos leões Poxa, que eu não tô entendendo Cara, simples, olha só O Mister veio aqui Ganhou o Brasileiro Ganhou a Libertadores Ganhou a Recopa Ganhou a Supercopa Ganhou Ganhou Correto Nós estávamos há anos sem ganhar a Libertadores Ganhou E aí houve aquele entreveiro todo O Mister foi embora Acabou de renovar e foi embora Alguma coisa tem Algum caroço desse mundo tem Beleza Ah, mas foi por causa da pandemia Ok Tá bom E aí Essa atual diretoria Ela Teve oportunidade de trazer o Mister de volta E não trouxe Mais de uma vez e não trouxe Beleza Foi aquele disse-me-disse O Mister veio aqui O Mister falou que é mentira Foi na televisão Falou Nunca recebi proposta O Marco Maio falou que fez proposta Foi um bafafá Dos infernos Que é uma coisa que enche o saco Essa situação do Mister volta Ou não volta O Flamengo vai chamar o Mister? Isso é uma chatice Há de conviver Gente, há de conviver Desculpa Cara, olha só Aí o que acontece A diretoria consegue ganhar Uma Copa do Brasil Consegue ganhar um brasileiro Com o Rogério do Seng Sem o Mister Consegue ganhar uma Copa do Brasil Consegue ganhar uma Libertadores Sem o Mister E aí, pessoal Entenda essa situação Eles provaram Para a maioria dos torcedores Que existe um Flamengo Sem o Mister Que o Flamengo Continua grande Sem o Mister E eles já conquistaram O que tinham que conquistar Para calar a boca Da crítica Ah, tem que trazer o Mister Tem que fazer Opa, espera lá Mesmo sem o Mister Continuamos conquistando Porém, agora Qual é o maior sonho Os dois maiores sonhos Dessa diretoria rubro-negra Eu vou falar para você Primeiro É o BIMundial Essa diretoria Ela Ela é Assim Ela deseja o BIMundial Como eu desejo E você também deseja Né Mas ela também deseja o estádio Então pense aqui comigo O Dorival Júnior fez um excelente trabalho Fez um excelente trabalho E não seria justo Tirar a oportunidade Do Flamengo Mandar o Dorival embora Isso Isso o Flamengo não aceita O Flamengo mandar O Dorival embora E trazer o Mister É uma baita De uma covardia Mas Mandar embora Agora Agora Não renovar É outra coisa Mandar embora Quando você está no trabalho E você fala Não, não A gente não quer mais você não Com o contrato Em vigor Agora Acabou o seu contrato E você Não querer renovar Com o treinador É outra coisa Isso não é mandar embora É pensar A frente Nos seus objetivos Isso pode acontecer Até porque O Flamengo já tem um contato Tudo certinho Com o Dorival De dois anos Podendo Assim no primeiro ano Tem multa recisória Mas no segundo Não tem Mas aí Essa diretoria O que ela quer fazer Já foi chamando O Dorival Não quis até agora Assinar Tá ali Esperando A seleção brasileira Correto E o JJ Está lá também Esperando o movimento Do mercado Também Não renovou Com o Fernabate Então está aquilo lá Um de olho cá O outro de olho ali Então E o Flamengo Está no meio Isso que não pode acontecer O Flamengo Tem que tomar uma atitude O Dorival Vem cá Senta aqui Você vai renovar Eu posso ficar tranquilo Que você vai renovar E não vai aceitar A seleção brasileira Senhores Pasme Isso não irá acontecer Porque Pessoas Que trabalham Com o Dorival Passaram Uma grande formação E eles falaram O Dorival Vai Aceitar A seleção brasileira E qual é o ponto Vamos lá Vou prestar Muita atenção Pessoas que trabalham Com o Dorival Deu essa informação O Dorival Vai sim Aceitar A seleção brasileira Ele vai assinar Com o Flamengo Como foi dito E o Jorge Jesus Já está sabendo lá Que o Dorival Vai renovar Ele já foi informado Porém O que aconteceu ontem Foi o seguinte Essa pessoa Disse o seguinte O Dorival Vai sim Aceitar A seleção brasileira Porém Ele vai negociar Com a seleção brasileira Para fazer Esta transição O Flamengo Vai jogar A Supercopa A Recopa E o Mundial E pós-Mundial Ele ir para a seleção Bem Eu duvido muito Que a seleção brasileira Aceite esta situação E eu acho que é uma Falta de vergonha Na cara Da diretoria Também Aceitar isso Eu acho errado Se ele já disse Que vai aceitar a seleção Dorival Muito obrigado Meu amigo Somos grato E as portas Estão abertas Sempre para você Mas vai com Deus Nós não podemos ficar A mercê De Dorival Júnior Você concorda comigo? E aí rapaziada O plano A Do Flamengo É sim O JJ Como eu falei Essa diretoria Quer jogar ele Aos Leões Por quê? Qual o objetivo Da diretoria? Ganhar um Mundial Qual o objetivo Do JJ? Também ganhar um Mundial Que ele falou Quando saiu Que ele tinha Um sonho De retornar ao Flamengo E trazer o Mundial Para a nação Bem Todos nós sabemos Que uma coisa é certa De Flamengo JJ Conhece muito E a maioria Desses jogadores Trabalharam com ele E estão doidos Até que ele volte Porque pra mim Dorival já chegou No seu limite Tático Técnico Dorival é aquele Técnico Bom É um bom treinador Porém é aquele Apagador de incêndio Vamos lá Dorival Júnior Sai do Flamengo Vem JJ A diretoria Fica como? Grandona Bem na fita Bem com os torcedores E aí O seguinte Suponhamos que O Mundial Não venha Meu amigo Mesmo Com JJ Sabe o que Que essa diretoria Irá falar? Tá aí Nós tínhamos um treinador Vocês torcedores Imprensa Falaram 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 Nós trouxemos o JJ E mesmo assim Não deu Sabe por quê? Porque não houve um 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 cronograma Não houve isso Não houve aquilo Né? Não deu tempo Ábil Para ele Preparar o clube O time Beleza Chorou Bebel Agora tem o outro lado E aí Eles saem grandão E o JJ Perde aquele brilho Que ele tem com a torcida Ponto O segundo ponto É o seguinte JJ Ganha O Mundial E eles falam O seguinte Tá vendo aí? Nós nunca tivemos problema nenhum Com o JJ E trouxemos eles Para provar Para vocês Que Não há esse negócio Nós somos aqui Humilde também E não trouxemos Numa outra oportunidade Por alguns motivos E vão inventar algum motivo E vida que segue Bicampeões mundiais E quando acabar Se o JJ Por acaso Não continuar fazendo Um bom trabalho Tchau E o Flamengo segue E acaba de vez O Fantasma JJ Beleza nação? Muito foi explicado Entenderam? Então é isso aí Bem Jogadores que estão No radar do Flamengo Vamos mudar de assunto Temos aí o lateral Preciado do Equador Um jovem de 24 anos Excelente jogador E barato E ainda assim Pode vir de graça Para o Mengão Jogador foi oferecido Ao Flamengo Por seus empresários E Flamengo estuda A possibilidade Né? A possibilidade Tudo indica Que será jogador Do Flamengo Na próxima temporada Tá bom Será? Vamos aguardar Bem Como é bom o Barca aí Sorteio da Libertadores 23 O Flamengo está Só estreia na fase de grupo Que vai começar No dia 5 de abril A Libertadores terá início No dia 8 de fevereiro E já o sorteio Da fase de grupo Só será no dia 22 do 3 Quando o Flamengo Saberá quem vai pegar Beleza nação? Tamo junto? Então é isso aí Saudações no Bruneiro Muito bom dia Um obrigado Um beijo Botãozão preto aí Inscreva-se no canal Ative o sininho Deixe seu like Porque você já sabe Eu fui Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.